E em Montenegro também foi realizado o dia de campo sobre o controle do carrapato. Confira! A propriedade da família Chu, da localidade de Bom Jardim, em Montenegro, foi o local de um dia de campo sobre controle de carrapato em bovinos. Na ocasião, cerca de 30 produtores, além de lideranças, extensionistas da Emater e representantes de entidades parceiras, conferiram estações em que foram discutidos temas como ciclo biológico do carrapato, tratamentos químicos e testes de eficiência e formas alternativas para o controle. A ideia geral foi a de conhecer o ciclo do parasita, saber como se comporta, quais os sintomas e as formas de tratamento adequados, inclusive com o uso de testes com carrapaticidas. Parte das metas da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, a ação teve o objetivo de promover a troca de experiências sobre os temas propostos e abordar tecnologias que visam a manutenção da sanidade do rebanho. A Tarde de Campo contou com o apoio do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, que integra o Programa Sanitário para o Controle do Carrapato e da Tristeza Parasitária Bovina da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, a CEAP do RS.